Nelson Mandela teve alto hospitalar. O ex-chefe de Estado sul-africano de 94 anos regressou a casa este sábado ao fim de 10 dias de internamento devido a uma nova infecção pulmonar. Um problema de saúde que pode estar relacionado com a tuberculose contraída durante os anos em que esteve na prisão, durante o regime do Apartheid. A população que chegou a temer o pior respira agora de alívio. Neste momento não há lugares reservados para pretos e brancos. Somos todos iguais. Mandela uniu a África do Sul e é por isso que gostamos tanto dele. Precisamos dele viver nos próximos anos e queremos que assim continue. Mandela passou 27 anos na prisão antes de se tornar o primeiro presidente negro da África do Sul.